O Ângel aproveita o movimento para garantir as vendas de bebidas, mas também se preocupa com o descarte correto das latinhas e garrafas PET. Está reciclado aqui, nada se joga no lixo, por isso que está tudo aqui. Sacola no lado, latinha no lado, papelão no outro lado e assim vai. Não esquente com isso não, porque aqui é tudo controlado. Coleta caprichosa, limpeza garantida. Esse é o slogan da campanha, promovida pelo Instituto de Proteção Ambiental do Amazonas, para o Festival de Parintins 2024. Então o IPAM vem com essa campanha para sensibilizar cada visitante da ilha, no trajeto até Parintins, não jogar o seu resíduo no rio, colocar no lugar certo, foi fixado os cartazes nos barcos e chegando na ilha também, estamos lá, o meu ambiente está lá também para sensibilizar esse visitante a colocar o resíduo no lugar certo, principalmente aqueles que vão ficar hospedados nos barcos, não se descuidar e jogar no rio. E vamos combinar, a festa fica mais divertida com o meio ambiente protegido.